E aí Luciana, rapaz que maravilha, olha a raiz desses aipinhos, é que é o maior aipinho de Nazaré das Farinhas viu pai, só no meu terreno, mostra aquele colega seu aí viu, e quem quiser ver esse resultado desse maior aipinho de Nazaré, acesse o meu canal no Youtube, Alana Atividade Olha pra aí Luciana, olha pra aí galera, família do Youtube, olha pra que, maior aipinho de Nazaré das Farinhas, ou seja, Macaxeira, aqui é só no meu sítio viu galera, olha pra aí, olha o tamanho do menino, sinta só o drama, olha pra aí, é, pra pausa Olha pra aí velho, olha pra aí, cara não tá nem conseguindo levantar o aipinho, bicho, olha aí, é rapaz, aqui só na Nazaré das Farinhas, na minha roça aqui, no meu sítio, na minha facenda É, quem quiser participar, pode vir, e outra coisa viu, quem plantou esse aipinho foi uma mulher, minha irmã, Márcia, toda gostosa ela, quem quiser conhecer ela tá disponível viu pai É, agora é pra casar e levar ela viu, não é só pra ficar não, é pra casar e levar Farinhas Farinhas Obrigado.